O que é o trânsito e congestionamento? Quando se conhece pessoas que os formam E para falar sobre isso eu recebo o radialista Que durante cerca de dois anos Trabalhou diretamente com informações sobre o trânsito em São Paulo E autor do livro Dez histórias e algo mais Que é nosso colega Flávio Siqueira Como é que você está Flávio? Obrigado por ter vindo, viu? Obrigado, viu? Prazer Está na sua casa, fica aí que voz, olha Um cara com vozeirão desse Por que você não faz rádio aqueles vídeos? Oh meu Deus Flávio O canta, né? É, o canta, né? Pergunta, as perguntas são recorrentes, né? Mas eu não tenho um vozeirão desse falando Como é que surgiu a ideia de você escrever um livro sobre trânsito? Uma coisa inusitada Na verdade, inicialmente eu não tinha essa ideia Eu convivi durante dois anos na rádio trânsito Durante mais dois anos fazendo reportagem aérea E lidando Não só profissionalmente Mas na minha vida com esse problema Que todo mundo, como você disse, que vive numa cidade grande Acaba tendo que lidar Depois de tudo isso e depois desse trabalho Eu senti que eu precisava parar Você imagina você ficar cinco ou seis horas no ar Falando com o motorista Dando alternativa Articulando o repórter Cansei de te ouvir Cansei de helicóptero Cansei Era muito complicado Gratificante por um lado Mas desgastante por outro Porque você obrigatoriamente deve se manter no ritmo do trânsito E das pessoas e tudo mais Então isso estava me afetando pessoalmente E eu resolvi parar por um tempo E aí eu fui para Porto Alegre Sem pensar em livro Sem pensar em trânsito Mas lá tem trânsito também Mas bem menor Lógico Os gaúchos que não me ouçam Porque eles acham que o trânsito ali é difícil Você pega dois quarteirões Um pouquinho lento já se reclama Mas é bem diferente daqui Aqui é complicado E aí parado Descansando Pensando E reorganizando as minhas prioridades A minha visão do trânsito Eu resolvi escrever Eu já vinha com um blog Um site Que tinha muita gente lendo Eu escrevia muita coisa E isso me estimulou a começar a escrever de outra maneira E daí surgiu o livro Foi um processo muito rápido Em quatro meses Eu escrevi o livro Em pouco tempo Uma editora se interessou E logo o livro já estava publicado E a coisa aconteceu muito rápido Bom Com a sua experiência vivencial É lógico que ia dar certo E falar sobre trânsito Em quatro meses Foi uma brincadeira Agora Em seu livro Você diz que as pessoas Se escondem Em seus carros Sofrendo com seus próprios sentimentos Você também é psicólogo Como é que você vê isso? É que eu acho o seguinte Lidando com o trânsito Você acaba lidando com as pessoas Sobrevoando a cidade Vendo todo mundo ali embaixo Hoje mesmo Eu cheguei aqui em São Paulo E vim no avião pousando E eu vi aquele monte de carrinho E ficava imaginando Quem é que está ali Vivendo a sua história Vivendo o seu momento E eu lidava com muitas histórias Por isso que o livro tem dez histórias Isso mudou a minha percepção E o meu trato com o trânsito Eu acho que a gente hoje Lida com o trânsito Como um problema Só de carro Só de rua Só de Um problema meramente técnico Quando ele é Acima de tudo Um problema humano A minha tentativa Nesse livro E no que eu tenho falado Por aí Em palestras Em lugares que eu tenho ido É tentar mudar o olhar É o que você falou no começo Quando a gente muda o olhar A gente muda a nossa atitude O exterior muda Seja no trânsito Ou na vida de maneira geral Então mudando o olhar E tratando o trânsito De uma maneira mais humana Com as pessoas Com os problemas Que elas estão levando ali no carro Com aquilo que ela está projetando No trânsito Porque o trânsito carrega elementos Que a gente projeta Os nossos conflitos do dia a dia Então lidando com isso A gente tem um meio De tentar não resolver Os problemas do congestionamento Mas despertar nas pessoas A consciência Eu acho que a gente fica Projetando e jogando tudo Para as autoridades Quando a gente deve realmente Cobrar das autoridades Mas se esquece que Nós também somos responsáveis Por isso E para que a gente entenda isso É preciso mudar o olhar Bom Há uma coisa também Que eu achei muito interessante No livro seguinte Você diz Que as pessoas se isolam O mundo exterior está aqui Quando estão no trânsito Elas esquecem da realidade Então pode dizer que o trânsito É uma competição Entre motoristas No carro Você tem outro cheiro Você tem outra Temperatura Você tem outro som Outro ambiente Ouvido escurecido Então outra luz Tudo é diferente no carro O que acontece na rua Não me afeta ali dentro do carro Porque aquilo é como se fosse Um videogame Uma tela De projeção Eu não estou ouvindo os sons Dos outros carros Das pessoas As vozes Os ventos Eu estou ouvindo música Eu estou sentindo o ar condicionado Então isso me isola Da realidade À medida que eu me isolo Da realidade A realidade não é comigo A minha realidade Passa a ser a realidade do carro E não a realidade da rua Então eu não interajo com a rua Eu lido com ela A partir da minha visão Das minhas necessidades Do que eu preciso E isso me distancia Das pessoas E me distancia Da vida real E uma outra coisa Que esse distanciamento Me parece Bastante lógico Mas a A história do automóvel Principalmente pro homem Ele dá uma certa sensação De poder Ele fica poderoso Tem um desenho Do Walt Disney Você deve ter visto 15 milhões de vezes Do Goofy O Pateta Sim Eu falo sobre isso no livro Ah é? Um pacato cidadão Familinha Filhinhos Entra no carro Bate a porta Liga a chave Crescem dois chifres O rabinho do demônio Começa a sair E ele vira o cão Né